Becano da Suprema Corte, apaixonado por futebol, ele que não foge do embate, é um ministro que tem posições muito bem demarcadas e é o nosso convidado de hoje do 10 Perguntas aqui do SBT, SBT News. Gilmar Mendes, muito obrigado, viu, ministro? Bem-vindo, irmão. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Ministro, temos um conflito entre poderes, podemos dizer assim ou começando, o senhor vai me dizer em sua resposta se acredita que sim. Recentemente tivemos uma fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, para os seus liderados dizendo que poderia abrir uma CPI para investigar possíveis abusos de autoridade do STF. Como o senhor avalia esse movimento dentro da Câmara? Eu tenho a impressão, Murilo, que a gente deve separar aquilo que é ruído, eventualmente é borbulha, é espuma daquilo que efetivamente é sinal. Eu entendo que aqui há muita borbulha, há muito ruído, desinformação, fake news, mas isso não corresponde à realidade. No princípio, uma CPI que investigasse atos do Supremo Tribunal Federal seria inadmissível, seria inconstitucional. Não acredito que o presidente da Câmara tenha se pronunciado nesse sentido. Dentro ali do Congresso, temos outras propostas ali que alguns deputados, principalmente da oposição, têm colocado, falar do impeachment de ministros e outras propostas. O senhor teme que essa corda pode se esticar a certo ponto de arrebentar ou não? Ainda é muito cedo para falar sobre isso. De novo, temos aí também muito ruído. Eu acho que o ambiente político está muito tumultuado e o tribunal muitas vezes é trazido para essa rinha, para esse ringue. Então, e muitas vezes de forma indevida. Então, eu acho que a gente deve, de novo, não supervalorizar essas considerações. Às vezes acontece um conflito aqui, o acular, uma determinação de busca e apreensão em relação ao gabinete de um deputado. Já era uma solidariedade em relação ao deputado e ao colega que sofreu essa busca. Ou tivemos agora esse episódio relativo ao deputado que foi preso por suposto homicídio da Marielle e a discussão também de que estaria obstruindo provas, obstruindo a própria investigação. E houve, portanto, o decreto de prisão em flagrante. E, de novo, isso levou a uma certa agitação. Mas todos nós entendemos, e acho que também a Câmara entendeu, pela maioria absoluta, que o tribunal está cumprindo a sua função. Veja que, para ficarmos nesse caso, esse caso Marielle ficou muito tempo no Rio de Janeiro. Estava até recentemente no STJ e só teve um desenlace agora que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, é preciso ter bastante cautela em relação a esses possíveis tumultos ou divergências ou acusações. Eu acho que a gente tem que pescrutar bem, analisar bem, para, de fato, não tomarmos a nuvem por Juno. Começamos a supor que há aí uma desinteligência universal. Uma desarmonia entre poderes. Isso, que não ocorre. Agora, o espírito de corpo existe e é natural. Isso existe em todas as corporações e, até certo ponto, ele é saudável. Mas nós vimos que isso também não orientou a Câmara. A Câmara até teve muitos votos de solidariedade. Alguns até interpretaram que eram votos de protesto contra o Supremo Tribunal. Houve um movimento mais forte ali no final, mas, no fim das contas, ele continuou preso. Continuou preso, por opção da própria Câmara. Exatamente. Vamos falar de um caso concreto, então. O senhor foi relator daquele caso, que amplia ali, na verdade, a trata sobre porte e posse de drogas em pequenas quantidades, mais especificamente sobre a maconha. E, na contramão, podemos dizer assim, a Câmara agora e o Senado, o Senado e agora a Câmara, desculpe, vão ali em outra linha. Vão dizendo, reforçam e querem colocar no artigo 5º da Constituição, esse reforço da criminalização, qualquer quantidade. Nesse ponto específico, de quem é a palavra final, se tivermos pontos divergentes? Vamos também aguardar o desenvolvimento dessa questão, que foi votada inicialmente no Senado. O nosso ponto aqui é uma distinção entre o traficante e o usuário. E nós temos uma brutal assimetria social. Se alguém é pego com uma quantidade pequena de drogas aqui no plano piloto, muito provavelmente será enquadrado como usuário. Se for na Ceilândia, para ficarmos em exemplo de Brasília, possivelmente já será levado para a Papuda como traficante. Então, nós temos dito que, às vezes, nós estamos prendendo muito e prendendo mal. Ao levarmos um jovem, às vezes desempregado, negro, para a Papuda, para ficarmos nesse exemplo, nós estamos fornecendo mão de obra para o crime. O que nós estamos propondo? Tratar a questão do usuário como uma infração administrativa e darmos uma chance de tratamento. Não se tratava de permitir que isso fosse uso de droga para recriação. É um debate que o tribunal está fazendo uma reflexão que segue modernas democracias no mundo afora. Esse modelo, por exemplo, é adotado em Portugal, que não é um país rico, mas também não é um país extremamente pobre, que tem uma segurança pública considerada das melhores do mundo e que separou o traficante do usuário. O usuário é uma questão de saúde pública. O traficante não. Portanto, é essa a orientação que nós perfilhamos e reputamos importante que haja a quantificação, pelo menos um critério objetivo, para que, de fato, nós não nos enganemos em relação a isso e não cometamos injustiça nesses casos. Só para encerrar esse assunto sobre esses ruídos, não vamos chamar de conflito, mas ruídos entre os poderes, o senhor acredita que a atuação do presidente Lula tem sido satisfatória nessa confluência de forças entre os poderes? Como o senhor avalia a postura do presidente Lula? O governo tem muitos desafios, tem uma herança complexa, que é o próprio governo Bolsonaro legou, tem os problemas da economia, não tem uma bancada forte no Congresso Nacional. Nós vemos que, sem a ampla coalizão, a gente vê que a bancada do PT e dos seus consorciados não conseguem mais de 100 votos, 110 votos, portanto, é uma diferença enorme para formar maioria no âmbito do Congresso. E esse é um desafio que o presidente tem, uma vez que ele quer aprovar reformas importantes, entre elas a reforma tributária, que foi aprovada a emenda. Agora, a regulamentação. A sua regulamentação, que é extremamente vasta. Então, não é uma tarefa fácil, é um enorme desafio e todos apostam na reforma tributária como um motor do próprio crescimento econômico do Brasil. Ministro, agora falando sobre a ascensão da extrema-direita e desse discurso em defesa da liberdade de expressão e contra a regulamentação das redes, que tem sido adotado, inclusive, pelo bilionário Elon Musk, nesses ataques que ele fez ao ministro Alexandre de Moraes. Como que o senhor avalia a relação entre a extrema-direita e esse discurso contra a regulamentação das redes? A gente percebe que há uma organização internacional em relação a essa temática. Vimos nos Estados Unidos o que ocorreu. Quem poderia imaginar que iria ocorrer aquele episódio do Capitólio, a contestação do resultado eleitoral nos Estados Unidos? O 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos. E depois tivemos essa revivência desse fato aqui no Brasil em 2023, em 8 de janeiro. Portanto, tivemos esse revival dessa situação. E mundo afora temos aí muitos conflitos, a questão dessa chamada democracia iliberal, e nós não devemos desprezar o seu significado, que tem a ver com muitas questões, tem a ver, inclusive, com a insatisfação que as pessoas têm em relação ao funcionamento da própria democracia, as suas frustrações, o desemprego. Na Europa, nós estamos vendo a questão da migração, refugiados, em suma, um mundo em certa desordem. Em ano eleitoral, com eleições em vários países. Em vários países. E tudo isso, o sujeito, muitas vezes, nem apoia determinadas ideias, mas se perfilha a determinadas correntes para vocalizar o seu desagrado. Isso já ocorreu, talvez, na eleição de Trump, talvez tenha ocorrido aqui na eleição de Bolsonaro. E isso dá força a esses grupos que, às vezes, nem apresentam propostas, mas que crescem. Portugal está vivendo. Portugal é um país com um grande equilíbrio. É um país também de imigrantes e de imigrantes. Muitos brasileiros lá, muitos portugueses, mundo afora. Não obstante, um partido que se intitula de extrema-direita, hoje, dá eco a essas mensagens, inclusive xenofóbicas. Uma pergunta categórica. Se o X, o antigo Twitter, não seguir as decisões judiciais brasileiras, estamos em ano de eleições, o X vai sair do ar? Ah, não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. Eu tenho a impressão de que qualquer provedor que estiver prestando serviço no Brasil vai cumprir as decisões da justiça brasileira, não tenho a menor dúvida disso. Isso já aconteceu com outros provedores, Telegram e outros, e acho que isso vai ocorrer de forma normal. Não tenho essa expectativa e acho que, inclusive, há declarações do X nesse sentido. Perfeito, ministro. Saiu um relatório da comissão jurídica nos Estados Unidos que tem sido muito falado, inclusive o Supremo Tribunal Federal lançou uma nota de explicação hoje falando sobre supostos excessos do Supremo Tribunal Federal em alguns pontos. O senhor acredita que há excessos na condução de inquéritos específicos, principalmente os conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes? Não, nenhum excesso. Acho que é um trabalho bastante difícil esse trabalho realizado. Investigações complexas, denúncias que já foram feitas. Acho que temos mais de 200 condenações em relação ao 8 de janeiro. E nós temos toda a confiança no trabalho do ministro Alexandre. Aquilo que mostra como algo irregular são processos de caráter sigiloso, como a quebra de sigilo telefônico, como a quebra de sigilo bancário, portanto, a quebra de comunicação telemática, que é absolutamente normal. O eventual atingido sabe por que isso ocorreu. Em muitos casos, nós sabemos, por exemplo, da criação de perfis falsos. Acho que a própria notícia ou relatório fala de robôs que estavam sendo utilizados ou que estavam sendo manipulados. É natural, portanto, que haja cobrança nesses casos. Por isso que a gente insiste, inclusive, na mensagem sobre a necessidade de regulação das redes sociais. Perfeito. O senhor falou do 8 de janeiro. O senhor estava aqui no seu gabinete quando chegou ao Supremo Tribunal Federal e viu todo aquele quebra-quebra. O senhor disse que chegou a chorar no dia, se emocionou. Eu estava em Portugal. Eu estava em Portugal e estava até almoçando com um amigo meu, que é professor e que é da Corte de Justiça Europeia, professor Nuno Pissarra. E nós estávamos comentando que, a despeito de toda a atenção que tinha havido antes no processo de transição, que o 1º de janeiro, a posse, tinha sido absolutamente normal e que agora nós estávamos diante dessa situação. Isso passamos a saber durante o almoço. Eu providenciei o meu retorno para Brasília, acho que um dia, dois dias depois, e quando cheguei, não vim para o gabinete, fui diretamente para o plenário e o plenário estava todo destruído. E eu fiz duas perguntas. O que nós fizemos de errado para produzirmos esse caos que estávamos vendo? E a outra pergunta que continua em vigor, continua valendo, é o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? E certamente nós temos que fazer reformas para evitar, inclusive, essas crendices, essas crenças de que nós estávamos fazendo algum mal, de que as instituições estavam fazendo algum mal ao país. Veja, o último legado do Supremo Tribunal Federal foi a defesa da saúde da população contra um governo que preconizava a não vacina, a não vacinação, o negacionismo, e o tribunal tentando regular isso tudo dentro das suas limitações. Foram liminares do Supremo que mandaram começar o processo de imunização. E depois o tribunal fica responsabilizado por essa situação. Ah, o tribunal impediu uma política pública de saúde. Que política pública de saúde se tinha? O senhor falou em reformas? Que reformas seriam essas para que não se repita? Eu tenho a impressão de que nós devemos olhar, por exemplo, discutir o papel da polícia militar, a sua politização. Nós vimos aqui no Distrito Federal, foi notória, a inação, a inércia da Polícia Federal. Alguns comandantes foram presos. Nós vimos o que ocorreu com os militares, inclusive com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, que falavam que estava fazendo o combate, tinha chegado à linha do inimigo naquele filmete que foi divulgado em relação ao TSE. Portanto, veja, uma atitude muito anti-institucional. Então, limitação da politização de militares e também das forças armadas nesse primeiro momento. Eu acho que essa é a mensagem que se pode ter. O que nós podemos fazer para aprimorar o sistema? Temos muita coisa para fazer. Estamos chegando ao final, ministro. Tivemos um afastamento de juízes da Lava Jato. Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso impediu essa decisão. Como o senhor tem avaliado essas últimas análises do CNJ sobre a condução da Lava Jato? O que eu sei é que o que ocorreu e o que foi revelado, e aí temos vaza jato, a operação Spoofing foi extremamente grave. O próprio corregedor acaba de fazer, e Salomão, acaba de fazer uma inspeção, e parece que é isso que está em votação no CNJ, eu não estou devidamente informado, e constatou que houve coisas muito graves. Chega-se a falar num desvio de 700 a 1 bilhão de reais nesta décima terceira vara. Em relação à juíza Gabriela Hart, aparece um debate sobre a tal fundação da Petrobras, que passou a ser chamada Fundação Dallagnol, porque seria presidida por um grupo que ele escolheria, e ela aprovou isso, 2,5 bi, parecia um programa eleitoral. Veja, tudo isso é muito grave. Parece que o CNJ decidiu que não haveria razão agora para o seu afastamento por conta de um argumento técnico, é que não haveria a contemporaneidade. Mas foi mantida a suspensão de desembargadores que teriam descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho impressão, eu tenho até defendido uma comissão da verdade em relação à Lava Jato. Porque são tantos fatos e tão graves, e o Brasil acabou por criar um tipo de combatente da corrupção muito peculiar, é o combatente de corrupção que gosta muito de dinheiro. Olhando para trás, o senhor vê que agora essas omissões e esses excessos estão sendo apontados. O senhor foi uma das vozes únicas aqui no STF, enquanto a Lava Jato estava no auge ali da popularidade, o senhor já estava criticando. Olhando para trás, qual que é o sentimento que o senhor tem? Parece que eu tinha razão, né? Sou mal profeta, costumo acertar. Perfeito. Ministro, agora é hora de a gente saber um pouquinho mais sobre o senhor fora do STF. O pessoal gosta de saber. O que o senhor gosta de fazer fora do Supremo Tribunal Federal, além de ver futebol, de acompanhar o futebol, que eu sei que é a sua paixão aqui, o Santos, Pelé e tudo. Eu fui ver esses dias o jogo Santos e Palmeiras, achei que o resultado foi injusto, que o pênalti não foi pênalti. Eu acompanhei isso também. Mas assisti, o Santos voltou e eu achei que era o momento de fazer uma justa homenagem ao time nesse desafio. Gosto muito de acompanhar futebol. Eu digo para os visitantes estrangeiros que vêm aqui que eu fui colega de Pelé e eles querem saber em que posição que eu jogava. É quase um altar, né, ministro? É quase um altar aqui no seu gabinete. Eu digo que, na verdade, eu fui colega dele no Ministério do Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma bondade. Mas eu gosto de ler muito, estou sempre lendo. Gosto de viajar também. Tenho uma casa na beira do lago. De vez em quando eu saio de jet ski. Então, gosto de jogar tênis. Então, procuro ter uma vida normal. Gosto de estar com a família. Estou sempre com os meus netos. Isso, mas vivo uma vida normal. Eu espero. Perfeito. E a última pergunta. O que o senhor gosta de escutar? Porque sabendo que a pessoa escuta, a gente também sabe um pouco mais sobre ela, né? Sabe que eu gosto de música popular, um autor português que eu sempre estou citando, até ficou meu colega, passei a conhecê-lo também lá numa academia onde faço exercício lá em Lisboa, Antônio Zamburjo. E gosto dos cantores populares brasileiros, Chico Buarque, Maria Betânia, Marisa Monte. Isso, mas gosto muito. Eu sou muito fã de uma cantora portuguesa, Carminho. Ah, Carminho! É uma cantora moderna de fado, né? Exatamente. Faz muito sucesso. Perfeito. Ministro, muito obrigado, viu? Falamos sobre tudo um pouco. Muito obrigado por nos receber. Brilão, é uma grande oportunidade. Adoro ter esse diálogo bastante descontraído e acho que é uma oportunidade da gente conversar e fazer algo um pouco diferente. Diferente. Foge um pouco, né, do tradicional. Ministro, muito obrigado. Abraço. Amém. Abraço. Amém. Amém. Amém.